Siqueira Siqueira vem cuidar da gente, vem com todo o gás Volta a Siqueira pra fazer as coisas que só você faz Volta a Siqueira é o seu destino que de novo quis Volta a Siqueira com você seu povo vai ser mais feliz Vai ter mais saúde, vai ter mais emprego, mais habitação Mais oportunidade para todo jovem, mais educação Chega de aventura, quero segurança, quero decisão Eu quero ter futuro e muito mais orgulho desse nosso chão Volta a Siqueira vem cuidar da gente, vem com todo o gás Volta a Siqueira pra fazer as coisas que só você faz Volta a Siqueira é o seu destino que de novo quis Volta a Siqueira com você seu povo vai ser mais feliz Siqueira já disse que seu compromisso é cuidar da gente Esse novo lema é mais que um poema, é o que ele sente Já fez tanta coisa pelo nosso estado E é tão bom lembrar que ele tá voltando Pra botar as coisas todas no lugar Volta a Siqueira vem cuidar da gente, vem com todo o gás Volta a Siqueira pra fazer as coisas que só você faz Volta a Siqueira é o seu destino que de novo quis Volta a Siqueira com você seu povo vai ser mais feliz Volta a Siqueira com você seu povo vai ser mais feliz Já fez tanta coisa pelo nosso estado E é tão bom lembrar Ele tá voltando pra botar as coisas todas no lugar Volta a Siqueira com você seu povo vai ser mais feliz Volta a Siqueira com você seu povo vai ser mais feliz Volta a Siqueira com você seu povo vai ser mais feliz Volta a Siqueira com você seu povo vai ser mais feliz